Um simples mergulho em uma piscina e em segundos, Leonardo teve a vida transformada. Assim que atinge o fundo, ele já aparece boiando, quase sem movimentos. O operador de máquinas de 29 anos fraturou a coluna e nunca mais voltou a andar. Na hora que eu senti o impacto, eu vi que eu tinha mostrado, eu sabia que eu tinha mostrado, só que não pensava que seria tão grave. E depois eu comecei a pensar que eu ia afogar, eu ia morrer afogado. O acidente completou um ano. Leonardo já era pai de uma menininha. E logo depois que tudo aconteceu, descobriu que a mulher estava grávida do segundo filho deles. Na cabeça, muitas dúvidas, mas uma certeza. Eu nunca pensei em me entregar por causa dele, sabe? Eu quero poder crescer com ele, ajudar ele a funcionar ainda. Então, para isso, eu preciso me colocar em uma fase melhor. Os movimentos dos braços voltaram aos poucos. Ele ainda tem alguma sensibilidade nas pernas, mas os médicos não afirmam se ele pode voltar a andar. Mesmo assim, existe esperança. A esperança que aumentou depois que o doutor Tiago apareceu na vida do Leonardo é que o operador de máquinas decidiu publicar o vídeo do dia do acidente só 10 meses depois que tudo aconteceu. Isso para fazer um alerta aí para outras pessoas que elas não cometam o mesmo erro. Esse vídeo viralizou e o doutor Tiago foi uma dessas pessoas a assistir ali aquelas imagens. Ele que é fisioterapeuta, especialista em neurologia e decidiu que poderia ajudar. Doutor, me conta aí como que foi essa troca de informações ali com o Leonardo e por que o senhor sabia que poderia ajudá-lo nesse momento? A gente ficou comovido após ver o vídeo do Leonardo sendo acometido por uma lesão medular pós-mergulho em águas rasas. E aí eu, em conjunto com o meu sócio, o senhor Hassan, decidimos oferecer para ele um tratamento do que há de melhor para a reabilitação da marcha humana no mundo. O equipamento de alta tecnologia veio de Zurique, na Suíça, e custou 2 milhões de reais. O aparelho foi comprado com a ajuda de um sócio. É o único em Goiás. E apesar da gravidade da lesão, o esforço dos profissionais é fazer com que Leonardo volte a andar. A gente está em busca disso, né? E ele, no equipamento, ele vê de fato a contração. Ele consegue ficar com a parte sensitiva bem alterada. Ele fala que a perna está formigando. Ele relata que consegue sentir o contato da perna ao solo. Leonardo já fez três sessões e conta a sensação que tem cada vez que usa o equipamento. Nossa, é surpreendente dar aquela sensação de liberdade, aquela sensação de força, de dar um bem-estar enorme. O operador de máquinas recebe hoje o auxílio doença. Se fosse para pagar o tratamento, teria que desembolsar por sessão quase 400 reais. Mas mesmo com as sessões sem custo, ele ainda enfrenta dificuldades. É que Leonardo mora em Quirinópolis, a quase 300 quilômetros de Goiânia, onde o aparelho está. O ideal era que fizesse três sessões por semana, mas ele mal consegue pagar o combustível para viajar duas vezes por semana. O custo é de mais de 800 reais com gasolina e alimentação. Por isso, para manter esse sonho e o próprio Leonardo de pé, ele precisa de ajuda. Quem tiver e quiser ajudar, qualquer ajuda vai ser de coração mesmo. Vou estar agradecendo eternamente a todos.